Olá, amante Astrologia, espero que esteja tudo bem contigo. Cá estou eu para mais um Conselhos Astrais e esta semana vamos falar sobre Saturno Retrógrado. E o Saturno vai estar retrógrado desde o dia 5 de junho até ao dia 23 de outubro, por isso, repara, são mais de 4 meses que nós vamos ter aqui o regresso do karma. Isto porque normalmente as pessoas costumam dizer que o Saturno é o senhor do karma e que realmente só traz coisas negativas, mas nós aqui neste vídeo vamos entender primeiro como é que funciona o Saturno para podermos compreendê-lo melhor e para podermos utilizar melhor as suas energias e vamos também ver como é que funciona o Saturno em cima da constelação de Aquário, que é onde ele está a passar neste momento, e o Saturno quando está retrógrado e também qual é a implicação nas nossas vidas. E ainda vou terminar este vídeo para te dizer 3 coisas que tu não podes nunca fazer quando o Saturno está retrógrado, que é para poderes realmente aproveitar bem as suas energias. Ok? Então vamos lá, mas antes mesmo de começar, deixa-me só dar-te aqui 3 informações muito importantes. Primeiro, dia 6 do 6, segunda-feira, vamos estar aqui a fazer uma live especial para comemorar a abertura do portal, que é a abertura do 6 do 6. Depois, neste mês também, vamos estar no dia 20, 21 e 22, a continuar o ano da abundância com a astrofetomância e desta vez vamos falar sobre Astrologia Médica. Portanto, se tu gostas de Astrologia Médica, passa por aqui, 20, 21 e 82, aponta já na agenda para não esqueceres e poderes passar por aqui para comemorarmos este ano da abundância com 3 lives espetaculares a falarmos então sobre Astrologia Médica. E por último, se tu gostas destas coisas de karmas e situações ligadas com karmas, o curso de Astrologia Kármica Prática Profissional vai começar no dia 7 de julho, ok? Portanto, 7 de julho, ainda falta um bocadinho, mas convém que tu já saibas tudo sobre este curso e eu fiz uma página especial na internet para te explicar direitinho, tintim por tintim, tudo o que tu vais aprender neste curso e eu tenho a certeza que tu vais adorar, ok? Então, passa no meu site, anamacieira.com, anamacieira.com, tem lá todas as informações em relação a estes eventos, principalmente em relação a este curso, que realmente precisa de um pouco mais de atenção da tua parte para que possas escolher bem se realmente é isto que queres fazer e vir entrar aqui no nosso Exército Astral e trazer a levar a Astrologia ao mundo, ok? Então, vamos lá falar sobre esta situação do Saturno Retrógrado. Ora bem, o Saturno, normalmente, ele costuma ser considerado como sendo o Senhor do Karmo, ou seja, uma questão de limitação. Mas eu vou-te explicar uma coisa, aliás, até te vou fazer uma comparação para tu entenderes melhor que não é bem assim como as pessoas dizem, ok? Então, olha, vamos imaginar uma coisa. Vamos imaginar que nós temos um funcionário administrativo, estás a ver? Aquelas pessoas que entram no seu emprego às 9 da manhã, saem às 6 da tarde, fazem ali aquele trabalho de secretária, têm assim uma vidinha muito mediana, ok? Têm as suas continhas ao fim do mês pagas por causa do ordenado e, portanto, fazem umas vezes férias na vida. Isso é uma coisa, uma vidinha muito normal, ok? De repente, por exemplo, ganham o Euromilhões, ok? Ganham o Euromilhões e o que é que a pessoa tem? Muito dinheiro, obviamente, não é? E o que é que a pessoa, este funcionário, vai comprar? Um Porsche, estás a ver? Um Porsche Supersónico, o último modelo. Aquele tipo de carros que, em pouco mais de 2 segundos, passa do 0 aos 100 km por hora, estás a ver? Super rápido. Agora, imagina o que é. Uma pessoa que está habituada a conduzir, sei lá, um Fiat ou um Renault ou assim, uma coisa mais normal. De repente, vê-se nas mãos com o bruto de um carro que, em menos de 2 segundos, vai do 0 aos 100 km por hora. O que é que tu achas que vai acontecer? Óbvio que a maior tendência é que a pessoa vai ter um acidente, não é? Porquê? Porque ela não está habituada àquela coisa tão imponente, tão potente nas suas mãos, ok? Por isso é que eu queria que tu entendesses que o Saturno, ele é necessário. Se o Saturno não existir, o que é que vai acontecer? A pessoa, não há travões, ou seja, não há limitações que impeçam com que as pessoas façam coisas que elas acham que estão preparadas para aquilo, mas na realidade não estão, ok? Então, é esta a perspectiva que eu queria que tu entendesses. O Saturno, realmente, ele limita, aliás, porque o Saturno, o planeta Saturno, é o último planeta visível a olho nu da Terra. E durante muitos e muitos e muitos anos, as pessoas achavam que o Saturno era o último de todos os planetas e que não havia mais nada para além do Saturno. Então, repara, o Saturno representa o fim, representa a realidade. É até ali e mais nada, ok? Então, é isto que este Saturno representa, a realidade, a dura da realidade. E, às vezes, nós não gostamos de ver a dura da realidade, porque achamos que temos mais coisas, achamos que queremos mais coisas, achamos que ainda devíamos fazer mais coisas, e não conseguimos entender que, se ainda não chegamos lá, é porque ainda não estávamos preparados. Então, vem lá o Saturno, que é a questão da racionalidade, da realidade, da responsabilidade, e vai-nos travar, porque vai-nos dizer, atenção, porque ainda não estás preparado para isso, ok? Então, imagine, este funcionário público, aquilo que poderia acontecer era exatamente ter um acidente, logo na primeira vez que pegava no carro, no Porsche. Porquê? Porque ele não tinha pedalada para aquele carro. Ele não sabia conduzir aquele carro. Então, primeiro, ele ia ter que fazer algumas experiências, aprender a conduzir um carro, um carrão daqueles, para depois poder conduzir com mais capacidade, ok? Então, era importante, sei lá, tirar uma sala de condução com alguém que tivesse um bocado mais de experiência para lhe poder ensinar, ou então começar mais devagar, ok? Mas o interessante é tu perceberes que estas limitações também vão acontecer na tua vida, mesmo que tu não tenhas saído do Euro Milhões e que nunca compras um Porsche. Este género de coisas vai acontecer em tudo quanto é a situação da nossa vida, ok? Então, por isso é que nós temos que ter muito cuidado. Como eu sempre costumo explicar aos meus alunos, o Saturno é como os travões de um carro. Se nós não tivermos travões, vamos ter acidentes, não é? Com certeza. Mas também, se nós tivermos sempre com o pé no travão, também não saímos do sítio. Então, este é o outro lado do Saturno. Até porque a maior parte das pessoas costuma dizer, ai, Ana, os meus relacionamentos nunca funcionam. É a culpa do Saturno. Ai, Ana, eu tenho muitas dificuldades financeiras, nunca consigo ter dinheiro na vida. A culpa é do Saturno, ok? Ai, os meus filhos, não consigo entender com eles e a culpa é do Saturno. Ou porque eu tenho o Saturno na 2, ou o Saturno na 6, ou o Saturno na 7, ou seja lá onde for, ok? Ou o Saturno em Capricórnio, ou o Saturno em Touro, ou o Saturno em Gêmeos, seja o que for, ok? Portanto, há sempre um Saturno no qual a gente gosta muito de culpar as coisas. Mas, na realidade, o que este Saturno está a fazer, das duas, uma, ou ele está a travar para a gente não ter acidentes, mas se ele também está a travar demais, nós também temos que parar e perguntar, porquê será que o Saturno está a travar demais? O que é que será que eu não tenho? Qual é a funcionalidade ou a sabedoria que eu não tenho em mim? E por isso é que ele nos está a travar, para eu não cometer nenhum erro, ok? E quando nós entendemos isto, em vez de ficarmos ali chateados porque não conseguimos fazer o que a gente quer, em vez de estarmos a sentir que tudo trava, que as coisas não andam para a frente e está tudo muito mal, é mais fácil nós pararmos para pensar porquê é que não anda para a frente? O que é que me falta para eu poder seguir em frente? Às vezes é fazer um curso de qualquer coisa, às vezes é tomar mais conta do meu corpo, às vezes é ter mais diálogo com as pessoas, ok? Portanto, às vezes é necessário fazer alguma coisa e o Saturno está lá a travar exatamente para nos mostrar essas situações, ok? Então, antes de começar a culpar o Saturno, é importante que tu percebas que ele tem a sua função, ele está lá para não te deixar cometer eles na vida. E eu sei que a maior parte das vezes as pessoas vão dizer ah, não Ana Macieira, porque eu estou super preparada, eu faria isto, que era maravilhoso. Mas na realidade, na realidade, se ele te trava, confia no Saturno que ele sabe o que é que está a fazer, ok? Ele sabe que tu não estás ainda preparado, ok? Então agora, repara, se realmente esta questão do Saturno e dos Karmas, isto é muito importante para ti, não te esqueças que eu vou fazer um curso de Astrologia Kármica, prática profissional, em que tu podes aprender do zero, ou seja, não sabendo nada da Astrologia, em nove meses a fazer consultas de Astrologia. E vais ter todo o apoio que tu precisas para conseguir realmente entender todas estas questões ligadas com Karmas, poder saber interpretar mapas astrais e ainda vais aprender realmente a ter clientes na tua vida para poder fazer disto a tua profissão, ok? Então passa lá no meu site, anamacieira.com, tens lá todas estas informações para poderes ver se realmente é para ti este curso, ok? Mas como eu estava a dizer, Saturno, ele está neste momento a passar em cima de Aquário. E Aquário é aquela área do nosso mapa em que nós temos umas ideias assim um bocado mais avançadas, mais revolucionárias, mais futuristas, mais fora da caixa, ok? Então, normalmente o que acontece? Nós temos esta visão, nós vemos mais à frente do que os outros, mas sentimos-nos completamente desenquadrados em relação às pessoas que estão à nossa volta, porque ninguém vê como nós vemos, ou muito pouca gente vê como nós vemos. Principalmente as pessoas que estão ali próximas de nós, a nossa família, às vezes alguns amigos, mesmo até as pessoas do trabalho, assim, toda a gente às vezes até acha que nós somos ETs e que temos, assim, ideias muito estranhas, ok? E não nos conseguem compreender. E há uma frustração da nossa parte por não haver essa compreensão por parte das outras pessoas, por não haver aqui feedback, ok? Então, o que é que nós fazemos? A maior parte das vezes, nós escondemos essas nossas ideias. Imagina, olha, por exemplo, tu gostas de Astrologia, ok? Sempre que gostaste de Astrologia, sempre achaste de Astrologia ao máximo, ok? E depois, toda a gente à tua volta só diz, Astrologia, mas é maluco, olha, isso não faz sentido nenhum, isso é coisa de revistas, isso não interessa para nada. E o que é que tu fazes? Pois canto, não pegas nisso, ok? Não mexes, não utilizas o teu potencial. Então, o Saturno, o que é que ele faz? Ele vai-te dar situações que vão fazer com que tu tenhas que olhar para aquilo que tu gostas e assumir aquilo que tu gostas. Então, por exemplo, aparece aqui a Ana Macieira, a dizer que vai fazer um curso de Astrologia Cármica Prática Profissional, na qual tu vais poder fazer consultas a sério e fazer disto a tua profissão e tu vais ficar com o pé atrás e dizer, ah não, que a minha família não vai aceitar, ah não, que os meus filhos jamais me vão ajudar nisto, ah que o meu marido não vai dizer que sim. Estás a ver? E este Saturno vem, tem que te dar uma questão qualquer na tua vida, pode ser um problema de saúde, pode ser um problema ligado com o teu trabalho, com o teu emprego, ok? E tu vais acabar por entender, se calhar não desta vez, mas espero bem que sim, porque eu estou-te aqui a explicar, tu vais entender que o que o Saturno te queria dizer é que tu tens um potencial, tu tens uma visão fora da caixa, tu tens ali criatividade, que tem que ser posta em prática. Então, ele vai-te limitar de um lado para tu entender que tens potenciais do outro e és obrigada a trabalhar esses potenciais. Imagina que era a questão do teu trabalho. Imagina que tu até perdias o trabalho agora durante este Saturno retrógrado. O que é que te estava a dizer? Que tu tinhas potencial e que poderias desenvolver estas tuas capacidades ligadas, por exemplo, com a astrologia e vir a fazer a astrologia à tua profissão, que ia ser uma coisa muito mais interessante para ti futuramente, ok? Percebes o que eu quero dizer? Então, é mesmo importante que tu te lembres destas situações com este Saturno, principalmente quando ele está a passar aqui em cima desta constação de Aquário e principalmente quando ele vai ficar retrógrado. Porquê? Ora bem, se tu já segues este canal, já subscreveste, já falei a ver os meus vídeos e já sabes perfeitamente o que é que é um planeta retrógrado. Mas se é a primeira vez que tu estás aqui neste canal, deixa-me explicar-te muito rápido. Um planeta retrógrado é quando ele está muito próximo da Terra e na nossa visão da Terra para o espaço parece que ele está a andar para trás. Parece, mas ele não está. Só está em muito próximo da Terra. Ora bem, então o que é que isto significa? Repara, se o planeta em si já é forte por si mesmo, quando ele está mais próximo da Terra significa que ele está mais forte do que o normal. Certo? Já ouviste, por exemplo, falar em Mercúrio retrógrado e Mercúrio é o planeta que rege a comunicação e normalmente costuma-se dizer cuidado com a comunicação no Mercúrio retrógrado porque muitas vezes as mensagens não vão chegar, tu vais falar numa coisa as pessoas não vão perceber. Porquê? Porque ele está muito próximo da Terra, está mais forte do que o normal então deturpa a tua comunicação. O Saturno é a mesma coisa, repara, o Saturno é aquele que limita as tuas ações, dá-te responsabilidade, dá-te razão, dá-te realidade na tua vida. Quando ele está retrógrado, está muito mais próximo da Terra, portanto o que acontece é que ele vai interferir ainda mais na tua vida, então vais sentir mesmo grandes limitações, ok? Principalmente este Saturno porque ele fica retrógrado exatamente no mesmo momento em que o tal Mercúrio que eu te falava anteriormente fica direto, ou seja, ele esteve retrógrado e vai ficar direto e entretanto o Saturno também fica retrógrado. Então é aquela coisa do um planeta vai para ficar direto e parece que de repente as coisas vão começar a andar todas muito bem, mas de repente o Saturno fica retrógrado e afinal as coisas até já não vão andar como a gente estava a imaginar, ok? Então tu podes sentir esta situação do parecia que ia mas afinal já não vai, ok? E isto é simplesmente o Saturno a dizer atenção porque ainda não estás preparado o suficiente. Ainda não tens a estrutura correta para que as coisas funcionem, ok? Ainda não está tudo pronto para que tu possas avançar naquilo que tu querias e isso não quer dizer que tu não vais avançar, quer dizer que tu vais rever a estrutura que tu tinhas para avançar com este projeto e vais melhorar e vais aprimorar e vais deixá-la mesmo espetacular porque quando ela estiver bem o Saturno já não te vai chatear, ok? Quando ela estiver bem o Saturno já não vai te interromper, já não te vai limitar e as coisas vão todas correr bem. Enquanto tu sentires limitações é porque as coisas ainda não estavam todas em condições. E às vezes esta responsabilidade que ele te vai pedir pode ter propriamente a ver com a situação que ele está a travar mas também pode ter a ver com outras questões na tua vida. Como eu te disse há bocado, imagina, ele trava-te no teu trabalho porque te está a mostrar que tu tens potencial por exemplo para ser astrólogo então podias mudar de profissão. Mas também, por exemplo, podia-te travar no teu trabalho para te mostrar que tu tens que cuidar mais do teu corpo da tua saúde. Então ele pergunta que estás a ser responsável pelo teu corpo pela tua saúde e se tu não estás a ser ele vai-te travar no teu trabalho para tu teres que tomar conta de ti para tu teres que ficar em casa para tu teres que descansar para tu teres que relaxar para tu teres que cuidar mais de ti da tua alimentação da tua exercícia etc. para conseguir estar melhor então às vezes os travões que ele nos dá podem não ser propriamente no sítio em que a gente precisa de ser mais responsável de olhar melhor as coisas de criar uma nova estrutura mas vai com certeza lembrar-te dessa situação por isso é que eu amanhã vou estar por aqui outra vez a fazer um vídeo para te explicar para ti especificamente para o teu signo para o teu ascendente e para a tua lua quais são as áreas de vida em que este Saturno te vai tocar para tu ficares atento eu vou-te explicar o que é que te pode acontecer vou-te explicar o que é que tu podes esperar das coisas das pessoas e das situações à tua volta e principalmente vou-te explicar porquê que isso vai acontecer e o que é que tu deves fazer para conseguir melhorar mas tudo na base vai significar que tu vais ter que tornar a estrutura mais sólida vais ter que mudar a estrutura de maneira a que ela consiga estar melhor ok? é como eu te dizia há bocado uma vez que este Saturno inicia a sua retrogradação a fazer uma ligação com este tal Mercúrio que vai ficar direto e Mercúrio está direto em Touro que é uma constelação que tem a ver com capacidade de materializar de concretizar mesmo até de nos dar mais segurança mais estabilidade na nossa vida e curiosamente ele vai terminar a sua retrogradação praticamente a fazer também uma ligação também com o planeta que está em Touro mas já não é Mercúrio é Urano ok? e lembre-te que o Saturno já fez duas outras ligações aliás três outras ligações anteriormente com o Urano e esta vai ser a quarta e última que ele vai fazer pelo menos nesta posição ok? então interessante tu perceberes que qualquer situação que te aconteça desde agora desde o 5 de Junho até ao 23 de Outubro são situações que no fundo no fundo as limitações que tu vais sentir vão estar a pedir-te para tu conseguir trazer mais materialização para a tua vida mais valores pode até mesmo ser mais dinheiro ok? não tem que ser só dinheiro pode ser segurança segurança nos teus relacionamentos segurança no teu trabalho a realização não é? mas também pode ser segurança financeira ok? segurança no teu corpo sentiste-te com mais saúde segurança na tua beleza sentiste-te melhor com mais inteligência também ok? então é importante que tu percebas que este Saturno apesar de ele te olhir ele vai-te dar as oportunidades que tu precisas para tu conseguires seguir em frente ok? então agora por último vamos fazer aqui vamos falar aqui sobre as três coisas que tu não deves nunca fazer quando o Saturno estiver retrógrado ok? então primeira coisa muito importante que é não dês um passo maior do que a perna ok? quando o Saturno está retrógrado nós não devemos pensar coisas demasiado grandes não quer dizer que a gente não chegue lá mas numa primeira fase principalmente quando ele está retrógrado nós temos que ir devagarinho ok? devagar devagar se vai ao longe ok? vais causando aqui vais criando metinhas em vez de uma meta grande mas vais criando metinhas mais pequeninas imagina eu quero até ao fim do ano perder sei lá imagina 30 quilos ok? imagina então o que é que tu fazes quando o Saturno está retrógrado tu crias uma estrutura ora eu vou perder 5 quilos neste mês ou no mês e meio depois outro mês e meio peco mais 5 quilos depois outro mês e meio peco mais 5 quilos e assim vais fazendo vais criando etapas mais pequeninas para conseguires no fim atingir aqueles objetivos que tu queres porque se tu começas logo a pensar é já eu vou perder os 30 quilos num instante para agora no verão ficar toda fita e poder ir ali para a paraia com o meu biquíni ok? isso não vai resultar porque o Saturno vai te dizer que não podes fazer isso que isso vai te fazer mal ok? outra coisa muito importante porque essa foi só um exemplo ok? podiam ser muitos outros outra coisa muito importante que tu não podes fazer nunca quando Saturno está retrógrado que é estressar com alguma limitação que te possa acontecer ok? se tu estavas a contar com uma coisa e de repente tu começas a sentir um grande travão imagina por exemplo ias inaugurar uma loja ok? um negócio teu e tinhas as pessoas a trabalhar para montar a loja para ficar tudo metritinho e tinhas marcado a inauguração imagina por exemplo para o fim do mês de junho ok? não acontece é Saturno que está aqui a travar os homens não aparecem para trabalhar os materiais não chegam há qualquer coisa que acontece como problemas de infiltrações seja lá o que for que aconteça travões que faça com que tu não consigas cumprir a data que tu tinhas estipulado com a inauguração é o Saturno que está a travar portanto não stresses ok? não vale a pena stressar não vale a pena poupas em cima quanto mais tu stressas mais tu atrasas ok? mais a coisa dificulta e mais a situação demora a acontecer portanto quanto mais tu tiras o peso de cima e disseres ok se for naquela data é se não for naquela data não é não há problema nenhum ok? será noutra data qualquer quando tu tens quando tu tens esta leveza esta flexibilidade tu vais ver como o Saturno vai-te ajudar ok? porque ele vai dizer alto espera aí ela já percebeu que isto aqui tem que ir mais devagar ela já percebeu que há coisas que é preciso aprender então liberta-te um bocadinho mais e dá-te espaço para tu ires ver o que é que está a faltar para tu perceberes e atenção lembra-te que às vezes não tem a ver com a situação tem a ver com outra coisa qualquer na tua vida mas tu vais lá e verificas ok? imagina por exemplo que tu estavas a dar demasiada importância a inaugurar a loja e estavas a negligenciar a tua família por exemplo ok? então Saturno vai-te chamar a atenção que tu estás a dar demasiada importância a uma coisa e estás a esquecer da outra então tu pegas e em vez já sabes que a loja não vai inaugurar naquela data e que se lixe então tires um fim de semana para poder descansar com a família e para poder estar com ele e relaxares percebes a ideia? então nunca stresses e lembra-te que se ele te está a travar alguma coisa tu tens para aprender com aquilo ok? e por último uma coisa muito importante que às vezes as pessoas esquecem de dizer que é é preciso respeitar a autoridade ok? imagina por exemplo imagina tu vais a conduzir e vem e o polícia para-te e passa-te uma multa porque tu ias em excesso de velocidade ok? e tu começas a chatear a pensar mas era só 5 km mas que horror como é que é possível quando a gente anda mais rápido do que eu e não tem multas e eu que só fui 5 km mais que o que devia já estou a ter multa que horror como é que é possível e está ficando chateada ok? aqui a questão é esta se houve aqui um travão é porque tu ias rápido demais provavelmente ias ter um acidente ok? então se o polícia te travou apesar de tu teres que pagar a multa que custa muito lembra-te se ele te travou é porque tu ias rápido demais e tens de ter cuidado porque senão poderias ter um acidente imagina se o mundo tivesse parado tivesses continuado em frente eram só 5 km a mais mas tu ias ter um acidente ias ficado muito pior ok? portanto respeita a autoridade ok? mesmo situações ligadas com outras figuras da autoridade na tua vida sei lá por exemplo o patrão ou o chefe e tu achas que a pessoa está a ser muito injusta e que não devia estar a agir daquela maneira tenta sempre perceber que a tua perspectiva é a tua perspectiva está correta para ti mas há outras perspectivas que tu também podes ver ok? e às vezes o patrão tem aquela atitude porque no fundo ele tem lá as suas razões para fazer aquilo tu é que não sabes por isso é que estás a condenar sem saber ok? mesmo quem fala em patrão fala por exemplo os pais alguém que saiba mais do que tu alguma figura de autoridade já falei no polícia podia ser outra pessoa qualquer ok? os tribunais etc lembra-te sempre se alguém te está a travar se alguma coisa te está a travar é porque tu tens alguma coisa para aprender com aquilo por isso aceita e tenta perceber o que é que é essa aprendizagem que tu tens para fazer ok? por isso respeita as figuras da autoridade principalmente quando o Mercúrio está retrógrado Mercúrio não desculpa Saturno está retrógrado porque ele tem a ver com isso as figuras da autoridade e por isso ele aproveita as figuras da autoridade para te travar para te dizer atenção porque isto não era assim por mais injusto que te possa parecer lembra-te o cenário podia ser bem pior se o Saturno não tivesse a interferir por isso convém que tenhas atenção para poder utilizar corretamente estas energias ok? fez sentido para ti? maravilhoso então já sabes amanhã cá estaremos nós para mais um vídeo para te explicar para o teu signo ascendente e lua que áreas de vida é que este Saturno vai calhar e o que é que tu podes esperar e como é que tu deves reagir para aproveitar estas energias não te esqueças também que na segunda-feira dia 6 vamos estar aqui para a abertura do portal do 6 do 6 vamos fazer uma live especial para isso também 20, 21 e 22 estamos aqui para falar da astrologia médica no ano da abundância com a extracatumância marca já na tua agenda que é para não te esqueceres porque vai ser muito importante e também não te esqueças que o curso de astrologia kármica prática profissional vai começar no dia 7 do 7 as inscrições já estão abertas e aproveita porque tem um desconto muito importante muito grande muito bom se tu estives inscrito na minha lista VIP por isso vai lá no meu site anamaciera.com lê todas as indicações que eu tenho lá uma página específica só para te explicar tudinho sobre o curso faz ficar a saber de uma ponta à outra tudo como é que se vai passar o que é que tu vais aprender como é que vai correr com dados com tudo ok? portanto vais adorar está muito bem explícito mas mesmo assim se não tivesse alguma dúvida mandas uma mensagem no número do Whatsapp que lá está e eu tenho todo o prazer em responder-te mensagem atenção ok? não me ligues porque normalmente eu estou a trabalhar e não posso te atender a chamada ok? mas depois retribua a tua mensagem se tu me deixares lá com a tua dificuldade ou a tua dúvida com certeza eu estarei lá para ti ok? um beijinho muito grande um abraço enorme então e até já vamos lá um beijinho muito grande